Essa daqui é uma questão que muita gente vai errar, mas se você prestar atenção no estilo dessa questão, você não vai errar nem ela, nem as próximas questões que tiverem o mesmo estilo. Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vale lembrar a vocês que esse vídeo aqui é continuação do vídeo anterior. Então, se vocês não assistiram o vídeo anterior, vocês precisam voltar a assistir e depois vir para esse vídeo para que vocês venham compreender tudo o que nós estamos falando. No vídeo passado, começamos a fazer esse simulado. A gente interpretou todo esse texto, entendeu as partes mais importantes dele e destacou algumas coisas importantes que com certeza vai cair na prova de vocês e é importante que vocês saibam. Depois, a gente fez a resolução da primeira questão. E agora, nesse vídeo, a gente vai fazer a resolução das demais questões. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, volta, assiste e depois vem para esse vídeo que a gente vai aprender muita coisa juntos aqui. Então, vamos parar de enrolação e vamos direto para a aula de hoje. Vamos aqui resolver a questão 2. O que significa campanha? Já digo para vocês uma coisa. A letra B e a letra C são muito difíceis de interpretar. Elas têm um sentido muito parecido. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nelas, tá? Mas vamos lá para a letra A primeiro. Letra A. É um objeto de metal oco no formato de uma xícara que faz um som de toque quando atingido por um badalo. Veja só. É um objeto de metal oco que tem o formato de uma xícara e ele faz um som de toque, tipo pan, 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 de toque, quando atingido por um badalo. Gente, essa é a definição do quê? De sino. Imagina, um sino, ele tem o formato de uma xícara, ele é feito de metal, ele é oco por dentro, e ele faz pan, pan. Ele faz um som de um toque quando ele é atingido pelo badalo dele. Então, isso aí é sino. Letra A está errada, não é campanha. Letra B. Veja só. É um conjunto de atividades organizadas a fim de alcançarem alguma coisa, tais como mudanças sociais ou políticas. Essa questão aqui está super legal com relação à definição de campanha. Porque o objetivo da campanha não é conscientizar as pessoas a respeito de alguma coisa, seja questão social ou política. Então, essa é bem interessante. Mas vamos ver a letra C. É uma reunião pública, ou seja, o encontro público de um grande grupo de pessoas, especialmente partidários de uma opinião particular. Ou seja, especialmente de pessoas que dão suporte a uma opinião particular. São partidários de uma opinião particular. Isso daqui, essa letra C, é a definição de comício. Não tem aquelas reuniões políticas que a galera se reúne na rua para defender um determinado candidato que tem comício. Então, esse daqui é o comício. A letra B é que está certa. Porque a campanha nada mais é que um conjunto de atividades que as pessoas fazem não precisa ser um encontro público na rua. Não precisa. Mas elas fazem algumas atividades com o objetivo de mudar alguma questão social ou política ou influenciar as pessoas para que as pessoas venham a mudar. Então, questão correta, letra B. Questão 3. Qual frase tem o mesmo significado que um recorde de meio milhão de pessoas prometeu comer apenas comida vegana em janeiro de 2021? E as razões para ingressar no Veganuary incluem saúde, os animais e o meio ambiente. Tá bom? Então, a gente vai ter que encontrar qual questão que tem o mesmo significado que essa frase que a gente acabou de ler. Vamos ver letra A. Um recorde de meio milhão de pessoas evocaram memórias de comida vegana em janeiro de 2021. Vê só. Evocaram memórias. Já está esquisito, né? E as razões para ingressar no Veganuary incluem saúde, os animais e o meio ambiente. Até aqui está certo. Só que esse verbo aqui, conjured up, significa que os pessoais evocaram as memórias. Ou seja, um recorde de meio milhão de pessoas evocaram memórias de comida vegana. Ninguém evocou nada. Então, a letra A já está errada. Letra B. Um recorde de meio milhão de pessoas jogaram fora comida. Got rid of food. Jogaram comida fora em janeiro de 2021. Alguém jogou comida fora? Não. Então, já está errado, tá? E as razões para fazer isso são saúde, os animais e o meio ambiente. Letra C. Um recorde de meio milhão de pessoas prometeram comer apenas comida vegana em janeiro de 2021. O que o texto fala é isso mesmo. Promise D. É sinônimo do quê? De pledged. Então, a galera prometeu mesmo comer apenas comida vegana. E as razões para ingressar na Veganuary incluem saúde, os animais e o meio ambiente. Então, letra certa, letra C. Questão 4. O que dieta vegana significa? Letra A. Pessoas que seguem uma dieta crudífera. Ó, gente, isso aqui, ó. Raw food diet é dieta crudífera. O que é dieta crudífera? Que é só de alimentos crus. Não podem ser cozidos. Continuando. Eles comem apenas alimentos à base de plantas. Ou seja, à base de plantas comestíveis, né? Vegetais, por exemplo. Frutas, legumes, tubérculos. Enfim. A letra A já está errada, porque dieta vegana não tem nada a ver com coisas crudívoras. Pode comer coisas cozidas. Então, está errado. Letra B. É como dieta low carb. Esse keto diet é o mesmo nome para dieta low carb. Ele continua dizendo aqui, ó. Então, você come menos carboidrato e mais porção de proteína e gordura. Essa é a definição do quê? De dieta low carb. Não é de dieta vegana. Então, só sobe a letra C. Vamos ver a letra C. Uma pessoa que não come nada que vem de animais. É isso aí. Dieta vegana. É isso aí. Quem não come nada de origem animal. E também, no texto aqui, não está complementado. Mas é também quem não veste nada de origem animal. Tipo, com pele de animal. Enfim. Mas a letra que mais adequa é a letra C. Então, letra certa, letra C. Questão 5. Essa questão aqui, galera, é super interessante. Se ler rápido e não prestar atenção no verbo, vai errar. Porque questões desse tipo tentam confundir você no verbo, tá bom? Vamos lá entender ela. Qual frase está de acordo com o texto? Letra A. O veganuary promove o veganismo por meio de desencorajar. Percebe que no texto nós temos, ó, por meio de encorajar. Só que se você ler rápido, você pode não ver esse desencorajar, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Então, o veganuary promove o veganismo por meio de desencorajar as pessoas a seguirem um estilo de vida saudável durante o mês de janeiro. É isso que o texto fala? Não. Não desencoraja ninguém. Letra B. Alguns atletas estão comendo plantas e seguindo uma dieta vegana para ajudar a diminuir o desempenho e recuperação deles. Veja só, esse verbo aqui está decrease, ou seja, diminuir. Lá não tem o verbo diminuir, tem o verbo boost. O que é boost? É a mesma coisa que increase, aumentar, dar uma guinada, dar um upgrade, né? Uma impulsionada no quê? Na performance deles, ou seja, no desempenho deles e na recuperação deles. Então, está errado, porque esse aqui está falando tudo ao contrário. Igualzinha a letra A, que também estava falando ao contrário. Vamos para a letra C. Muitos atletas que têm se tornado vegano, diz que eles são capazes de treinar mais pesado. Eles se sentem mais fortes e eles têm muito mais energia. Essa é a resposta certa. A única coisa que a questão trouxe foi a ordem trocada, né? Porque no texto vinha muito mais energia, se sentiam mais fortes. E, por último, ele colocava que a galera conseguia treinar mais pesado, mais forte, tá? Então, letra certa, letra C. Questão 6. Qual frase está de acordo com o texto? Letra A. Muitos atletas que têm se tornado vegano, dizem que existem inúmeros benefícios de uma dieta crudívora. Eles não falam sobre isso. Eles falam que existem muitos benefícios numa dieta com base em vegetais, nas plantas, como tubérculos, verduras, legumes, frutas, etc. Mas ele não fala nada de dieta crudívora. No texto não fala sobre isso. Então, está errada. Letra B. O Veganuary educa a respeito do veganismo por meio de fazer as pessoas mais prováveis a seguir um estilo de vida vegana durante o mês de janeiro. Olha aí que legal. Ou seja, o Veganuary educa as pessoas sobre o veganismo. E qual a ferramenta que eles utilizam? Fazer com que as pessoas fiquem mais prováveis a seguir o estilo de vida vegana no mês de janeiro. Então, essa daí está bem bacana. Letra C. Pessoas que estão pensando em tentar uma dieta vegana devem educar elas mesmas e fazerem decisões conscientes para comerem menos carboidrato e porções maiores de proteína e gordura. O texto não fala sobre isso. Não fala sobre a dieta low carb. Então, está errado. Resposta certa é a letra B. É isso aí, galera. Eu sei que nós temos muita informação nessa aula, tanto no vídeo passado quanto nesse vídeo. Mas o legal de tudo isso é que vocês podem assistir quando e quantas vezes vocês quiserem. Então, sentiu dúvida? Vai lá e assista o vídeo e deixa aqui nos comentários qual a dúvida de vocês. Vale lembrar que eu deixei um PDF especial para vocês. É só ir na descrição, clicar no link e baixar o PDF contendo o texto, as questões e observações importantes relacionadas às questões. Vocês precisam se inscrever no canal e ativar as notificações caso vocês queiram continuar recebendo as nossas aulas. Então, fiquem com Deus. Contem comigo sempre e um grande abraço.